E aí galera, estamos aqui no canal Shadow Games mais uma vez, continuação do Resident Evil 7. Cara, eu já estava com muito sono, eu fiquei de meia noite a 6 horas da manhã jogando, tive que dormir. Acordei agora e falei assim, não mano, agora eu vou passar desse cara, pô, não tem como mano, muito difícil cara. Eu já estava com sono também e agora é 11h26 da manhã e vou dar continuidade na bagaça aqui. E vamos que vamos galera. Eu andei um pouquinho aqui, dei uma pesquisada no lugar, forcei mais algumas coisas, tá? Tipo, só recolhi algum item que eu tinha deixado pra trás, verifiquei se tinha mais munição, vida, essas coisas pra ver se dava uma ajuda legal aqui pra gente. Bem, vamos... Olha, eu achei algumas coisas a mais, né? Por exemplo, isso aqui a gente não tinha, eu acabei achando. Lá na sala onde eu catei a escopeta de madeira, eu achei isso aqui. Acho que só, eu não sei nem pra que que serve isso também. Bem, dos que tá aqui eu acho que só. Vou trocar pra munição pesada. Vamos ver se a 12 tá ok. A 12 tá ok. Munição pesada. Ah é, vamos tirar isso daqui. Colocar pra cá. Vamos colocar isso aqui. E eu vou lá. Não adianta eu ver que eu vou usar em algum lugar. Não sei onde, não sei se já era pra ter usado. Se eu não morreram. Não faço ideia do que seja isso. Não, não sei se eu não morreram. 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 Eu não consigo pegar a droga. Tem coisa errada. O que é isso? O que é que está? Ai! Ai! Ah, droga, eu não corri. Ah, droga, eu não posso falar com isso, eu não corrivo. Ah, droga, eu não vou falar com isso. Ah, droga, eu não vou falar com isso. Ah, droga, eu não posso! Dei munição pra caramba, calma alguma cabeça de cachorro! De raiva! Não acredito, cara Não acredito, cara Não acredito, que cabeça de cachorro, cara Serrou comigo Vou voltar com a caçada segura Colocar a cabeça no lugar Vou dar a volta pelo outro lado Não é mais perto Vamos ver aqui Esse combustível aqui eu vou mover Pra lá Passa um Oh louco, a vinha tá aqui Não consigo apontar na direção dela Puta, caralho, eu saí da casa Horário, saí da casa Não acredito, cara Puta merda Muito pouco espaço no levantório Muito pouco item que a gente pode carregar Isso é uma droga Não acredito, cara 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.